Gostaria que você fizesse a sua apresentação para o torcedor botafoguense, para todo mundo, você que é o novo coordenador técnico do Botafogo. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade, agradecer a oportunidade daquilo de Botafogo, acho que um clube tradicional do interior paulista, tradicional de São Paulo, do cenário até brasileiro, por ter pelas participações nos campeonatos. Bom, eu sou natural de Porto Alegre, tenho 39 anos, sou aprendizado na educação física, trabalho com categoria de base desde 2001, venho realizando esse trabalho e hoje estou tendo a oportunidade de vir aqui de vestir a camisa no Botafogo, para mim é um prazer imenso e posso prometer daqui para frente bastante trabalho, bastante empenho, bastante dedicação, integração com todo mundo, para que a gente possa vir a fazer o Botafogo maior. Diego, você teve passagens por Inter, Grego, São Paulo, como foi o seu trabalho nesses lugares, o que você fez nessas passagens suas por esses clubes? Foi um prazer também de passar por esses grandes clubes, venho de trabalho no internacional como coordenador de captação, como coordenador geral, gerente da categoria de base, que foi o meu último trabalho, onde a gente teve a oportunidade de captar bastante jogadores, organizar a questão metodológica do clube, a questão de modelo de jogo do clube, revelar grandes jogadores, foi uma oportunidade de algumas conquistas, como o Campeonato Brasileiro Sub-23 em 2017, São Paulo fez a função de coordenador técnico, então pude ajudar nessas questões técnicas bastante, metodológicas de modelo de jogo, para passar por atletas, pude participar nesse lançamento dessa safra dos últimos jogadores de São Paulo, como o David Neves, Lucas Fernandes, Luiz Araújo, Lianco, então todos esses jogadores dos últimos, Zé da Militão, os que estão atuando agora, Luana, Igor, então eu tive a oportunidade de participar do trabalho longo com eles ali, conquistas, então a gente teve 20 conquistas nesse trabalho no São Paulo, então foi um trabalho muito marcante a nível de regulação de jogadores de conquistas. No Grêmio eu pude participar do início da retomada, o Grêmio eu trabalhei lá do ano de 2012, 2013, desculpa, 2013, 2014, então a gente pude participar da captação, acho que da contratação de jogadores como Luan, Pedro Rocha, Everton, Wallace, que foram jogadores que tiveram bastante destaque nas conquistas do Grêmio, alguns jogadores também que passaram pela equipe de cima, como o Ramiro, Alex Telles, jogadores que vieram já de outros clubes, a gente teve a oportunidade de trabalhar, organizar essa questão metodológica também, e foi uma passagem também pelo Grêmio rica de regulação de jogadores, então eu busco é trazer essa experiência que eu tive nesses outros clubes, ajudar o Botafogo, participar e trocar e aprender bastante com quem está aqui, saber bastante da história do clube, saber como realizar um trabalho, para que a gente possa, juntando as forças, realizar um trabalho, se a gente conseguir fazer um trabalho próximo desses últimos, eu estou muito satisfeito, com certeza a gente vai apelar muitos clubes ali. Você chega como coordenador técnico, você fala em capacitação, modelo de jogo, é isso que será a função sua? A verdade é uma função de organizações dos padrões técnicos, nível de categoria de base, nessa função de coordenador técnico também a gente vai participar desse processo de transição dos jogadores, estar próximo, poder servir de instrumento, servir de ajudar a comissão técnica da equipe principal, no que ela precisar em relação a informações dos jogadores mais novos, a estar aproximando, a estar trocando ideia com a comissão, a trocar ideia com o treinador, sendo sempre uma ferramenta para que os jogadores possam estar sempre vistos, sempre lembrados, e que a comissão técnica saiba em que momento o jogador está, qual é a sua condição, para que ele possa estar vindo a ser aproveitado ou não. Então eu vou participar desse processo de organização na base, aspectos metodológicos, de modelo de jogo, e ajudar nesse processo de transição, para que o Botafogo consiga formar e lançar cada vez mais jogadores da banda. E como foi esse contato com o Gustavo nesse projeto que o Botafogo recebeu? Já tive o prazer de trabalhar com o Gustavo no São Paulo, esses dois anos que eu tive lá, a partir do momento que o clube achou que era a hora de contratar um profissional para fazer essa função, o Gustavo me ligou, a gente conversou, me chamou muito a atenção o projeto do clube, acho que são a tendência dos clubes brasileiros, vão ter que se adaptar a médio prazo, a essa questão de virar empresas a serem SAs, então o Botafogo corre na frente, já está com um projeto bem adiantado relacionado a isso, está crescendo, está se organizando, então o clube hoje tem uma possibilidade de crescimento dentro do cenário nacional muito grande, e poder fazer parte desse projeto, dar sequência nesse projeto, para mim foi um desafio muito grande, foi um estímulo muito grande, e eu pretendo cada vez mais me integrar com o projeto, me integrar com o projeto, para que eu possa estar colaborando dentro das minhas características, aquilo que eu posso fazer, colaborar com o clube para isso acontecer o mais rápido possível. Obrigado.